Presidente Lula, entre as várias medidas que determinou de apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, definiu como uma prioridade a atenção às famílias que tiveram as suas casas alagadas ou foram vítimas de deslizamento, famílias que perderam as suas coisas dentro de casa. E de maneira inédita, o presidente Lula determinou a criação de um auxílio, que nós chamamos de auxílio-reconstrução, no valor de R$ 5.100. Por isso eu quero dizer a vocês que hoje nós ultrapassamos a 250 mil famílias, 250 mil famílias que já receberam o auxílio-reconstrução. Nós estamos falando de valores que ultrapassam a R$ 1 bilhão, 250 milhões de reais. E isso mostra de forma inequívoca o compromisso do nosso governo com as pessoas que mais precisam na hora que elas mais precisam. Nós vamos continuar analisando e aprovando novos cadastros, estendemos para que as prefeituras possam até dia 12 de julho concluir o cadastramento e todas as pessoas que residem nas áreas alagadas, que tiveram as suas casas atingidas, têm direito a receber esse auxílio. Nesse sentido que nós estamos trabalhando e vamos continuar nos dedicando todos os dias, de corpo e alma, 24 horas por dia, para auxiliar na reconstrução do nosso Estado.